Coloca a Day Oliveira aqui porque infelizmente a onda de furtos no comércio, principalmente na região central de Três Lagoas, não para. Desta vez uma farmácia foi alvo de mais um bandido. Day Oliveira, é com você. Olá, Rude. Bom dia, bom dia a toda audiência do TVC. Agora é isso mesmo, desta vez, tá? Por volta das dez e meia da noite de ontem, a farmácia aqui na rua Bruno Garcia foi alvo de bandido, tá? Nós temos a imagem, vou pedir para a nossa equipe de produção, o circuito interno de monitoramento aqui do estabelecimento comercial mostra o momento em que passa um rapaz segurando alguma coisa, apoiado nas costas e depois ele começa a utilizar um objeto, uma barra, a gente pode dizer aí, talvez uma barra de ferro, começa a forçar a grade na tentativa de entrar no estabelecimento comercial. Nós temos essa imagem de dois ângulos que a gente consegue verificar melhor. Depois temos o momento que ele consegue, depois de forçar muito, ele consegue forçar abrir essa grade. Então, depois ele começa a forçar a fechadura da porta de vidro para poder romper. E temos a imagem no momento que os estilhaços da porta de vidro caem ao chão, então ele entra no estabelecimento. Ele entra, vai até o balcão, começa a procurar pelo caixa, revirar algumas coisas no balcão, tira uma gaveta, encontra algumas moedas somente e faz o furto, né? Começa a pegar essas moedas aí. Em outro vídeo nós temos ele revirando um pouco mais o balcão, provavelmente em busca de mais objetos que ele pudesse roubar ou até mesmo de mais dinheiro. Bom, a informação que nós temos, né? Ele levou somente moedas. Não sabemos o valor no total, ainda bem que não tinha muito dinheiro, mas levou também alguns cremes hidratantes. O proprietário, no boletim de ocorrência, não soube precisar aos policiais. E nós estamos no local, temos aqui ainda alguns estilhaços, ó, que estão neste vão de corrimento da porta de vidro aqui. E tem alguns estilhaços aqui por conta desse furto, né? Deste arrombamento da fechadura, do cadeado primeiro, como nós vimos, para que depois este bandido fizesse o furto. Ele continua foragido, os policiais não conseguiram encontrar, mas as imagens aí do circuito de monitoramento interno aqui do estabelecimento, com certeza, vai ajudar a polícia nessa busca. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.